Mas enfim, aí 2020 você tinha plano de arrumar um emprego? Saí, terminei comunicação, fui começar a cursar marketing. Na faculdade mesmo, numa pós, em algum outro lugar? Não, fui pra uma faculdade lá do Rio que é a IBMR. Tá. Entrei em marketing, mas durou, sei lá, dois meses. Porque a pandemia começou em março também. Sim, eu tive duas, eu arrumei estágio nessa época, eu estagiei numa agência de eventos lá do Rio, que é até grande, inclusive. Ah, inclusive isso tá no seu LinkedIn. Sim, eu trabalhava com eventos, de 2017 até 2020 eu trabalhei com eventos, eu era copywriter e não sabia porque eu vendia, eu tinha um código de desconto, eu e meu namorado, e a gente divulgava esse código, então assim ah, você quer ir na festa você quer arrumar VIP e tudo mais, aí tinha essa questão da divulgação, venda. Tipo um promoter. Era tipo um afiliado. Sim. Vamos colocar assim, você vendia e a gente ganhava 10% da venda Ah, porque eles davam o valor da venda, por isso que é afiliado. Isso, é, isso. Aí a gente ganhava dinheiro assim, eu ganhava dinheiro assim, o Sérgio ele tinha a empresa dele. Tá. Mas Porque o Sérgio é programador. Não, ele é, ele trabalha na área de pré-vendas. Ah, entendi. Ele é coordenador de pré-vendas. Entendi. É, aí, ok, em 2020 aconteceu isso, que você já divulgava essas festas, ganhava seu dinheiro e se matriculou na faculdade de marketing, só que durou só dois meses. Isso, e meu estágio duas semanas da pandemia, gente. Ah, entendi. Ah, porque a pandemia acabou com tudo. Foi. E aí você foi pra Tailândia porque a viagem estava marcada. Já estava marcada. Foi embora. Foi. Aí você voltou, viveu a Tailândia. Perdi a viagem de maquiagem nessa época. Poxa. Ô, Sérgio, que cara, eu não queria te falar nada, mas você está devendo um reembolso. Tá? É um reembolso. Não precisa não, porque agora tem Malu, a gente já... Já devolve o reembolso na Malu, então. É, pois é. Fica tranquilo, daqui um tempo ela vai te pedir uma maquiagem da Beck. Tranquilo, entendeu? Vou treinar direitinho, pode ficar tranquilo. Porque aí você consegue dividir com ela, né? Claro. Mas aí, o que aconteceu? Curtiu a Tailândia? Vale a pena viajar? Indica o destino. Nossa, total. Eu quero, assim, eu não gosto de repetir destino, mas lá eu tenho muita vontade de voltar porque eu não vivi a Tailândia como ela realmente é. Sem a pandemia. Sem a pandemia, que é bar, ringue de luta, tudo isso. Então, a gente não teve essa experiência. A gente entrou em tempo, tudo, mas não foi... Não foi a mesma coisa que... É, não participamos das festas, a gente fez passeio e tal, mas não é a mesma coisa, não tem a mesma vibe. Vou interromper com uma pergunta aleatória. Tem alguma viagem programada? Viagem de família, não? Não. Mas a gente quer fazer... No aniversário dela, a gente sempre quer viajar. Ai, que culpa. Não quer fazer festa. Ai, eu acho muito justo. Eu acho muito melhor. Ah, porque vai ficar uma lembrança pra família, dá pra fazer aqueles álbuns de foto também, escrever pra ela como foi, o que vocês sentiram, uma caetinha pro futuro. A gente quer fazer, assim, um bolinho com a família, né, mais festa... Buffet, decoração. Não, a gente não tem vontade. E eu vou falar pra você que como organizadora de evento é caro, tá? Não vale tanto a pena. Na festa, vocês vão acabar curtindo muito mais. Como família mesmo, vai construir memórias que vocês vão levar pro resto da vida. Já tem o destino de um ano ou não? Não. Preferem calor ou frio? Cara, calor. Pra aí, essas coisas assim, a gente... Mas gostoso, né? É. Mas vou pra frio também. Eu quero ainda... A gente tá em 2023. Até 2026, mais ou menos, eu quero esquiar. Belíssimo. Tenho muita vontade de esquiar. Mas na Suíça ou, tipo, pode ser no Chile? Na Suíça, só se, né, a minha carreira continuar... Não, minha filha, no ritmo que você tá, a sua carreira não tem mais volta. Mas eu tenho muita vontade de ir pro deserto da Patagônia. Tenho muita vontade. Ou argentino ou chileno, tanto faz. Mas eu tenho vontade de esquiar por aqui.